Oi galera, vim apenas aqui agradecer em caráter de urgência ao Real Show A Fazenda 5, que chamaram agora. São exatamente 22 horas do dia 5 de agosto de 2012, eles acabaram de fazer uma prova de resistência para o poder da chave e o Leo Aquila passou mal. Gente, não foi firula, não foi emoção, como o arroba celebrito colocou no Twitter. Eu tuitei umas 10, 20, 30, eu não sei quantas vezes, meu marido retweetou tudo que eu postei. Eu não sei se mais pessoas retweetaram, que eu não vou no Twitter de ninguém para ficar vendo. Que ela precisava do médico, ela não tem por que estar emocionada se ela não ganhou a prova da chave. Ela realmente está passando mal, mal mesmo. Lábio, me ajuda João, turmente, falta de ar, não conseguia respirar, está dando câimbra, talvez a pressão dela tenha caído. A galera toda tentando ajudar, demoraram muito, vocês demoraram muito para dar uma assistência em relação ao médico para Leo Aquila. Galera, fica aqui a minha dica, não só para vocês da Fazenda, como para qualquer outro reality show. Em provas que podem ocorrer qualquer problema, vocês precisam ter uma equipe médica de plantão. Já pensou se ela estiver infartando? Eu espero do fundo do meu coração que tenha sido apenas uma queda de pressão. E que vocês demoraram... Esforço físico. Exatamente, esforço físico. Mas vocês demoraram demais. Gente, vocês estão lidando com seres humanos. Por mais que eu torça para a Nicole Bausch, que eu vou até o final com a minha torcida para ela, ali são seres humanos. E a Leo Aquila está realmente passando mal. Então, por favor, fica aqui a minha dica e o meu alerta para todos os reality shows que sempre tiveram uma prova, que possa alguém se machucar, que tenha uma equipe de plantão. No Big Brother aconteceu isso. Um deles foi participado de uma prova, bateu a cabeça e lascou a cabeça, que era sangue, que não acabava mais. De imediato deram o ponto e ele foi para... Esqueci o nome da pessoa, não lembro mais. Mas, olha, agradeço profundamente. Não sei se vocês viram o meu Twitter, se vocês viram o Twitter de outra pessoa, mas agradeço profundamente. Porém, deixo aqui o meu alerta. Vocês demoraram muito. Ela poderia estar importando. Eu não sou médica. Mas, demorou muito. Demorou o quê? Demorou. Mais de 20 minutos. Mais de 20 minutos, galera. Vocês têm que ter... Aí meu cabelo está louco da cobra também. Vocês têm que ter uma equipe de plantão. Então, fica aqui o meu alerta. Porque eu estou nervosa. Fiquei nervosa. Não gosto de ver ninguém passando mal. Sou hipocondríaca. Sou louca. Sou demente. Sou... Faço uma tempestade no copo d'água. Mas, nesse momento, realmente, foi notório que a Léo está passando mal. Muito que bem. Obrigada, Fazenda, por ter encaminhado a Léo até a despensa para uma avaliação médica. E que, assim, sirva de lição para até o final do reality show A Fazenda, como também para as próximas edições e para todos os reality shows da vida. Tchau, galera. Beijos pelados. Até a próxima, se Deus quiser.